Uma coisa é você lutar por uma suculenta queimada Por ter sido exposta ao sol durante muito tempo Isso tem jeito, você vai cuidar dela, colocar num cantinho seguro Colocar uma tela sombrite e vai ficar tudo bem Olha só a recuperação da opalina, essa madiba que eu tanto amo E a Runione San Carlos Os bebezinhos estão aqui em pleno desenvolvimento No mesmo ritmo da planta mãe A cuia grande então coube todo mundo Coloquei aqui e já se recuperou da queimadura Como essa Runione E tem os filhotes que de costume ela solta aqui ao redor do caule Atrás da roseta vai acomodando um monte de bebezinhos Tem algumas suculentas que normalmente estão saudáveis E apodrece-se do nada Mas não é do nada não, sabe gente? É por excesso de água Ok, tiramos as partes podres E cuidamos do que sobrou Com um bom substrato dentro de uma garrafa pet Olha quantos exemplares de suculentas Eu já cultivei e cultivo até hoje em garrafas pets E o resultado foi muito positivo Comprovado Porque eu mostro aqui no canal para vocês E agora eu venho dizer também Um pouco sobre aquelas suculentas que não crescem É só olhar as raízes Você olha e examina as raízes Que quase sempre tem nematóides Então tratamos a doença E aplicamos com o passar do tempo Uma boa adubação Cultivamos no sol Feito uma adaptação gradativa Que tudo se ajeita Que legal, né gente? Agora Ficar dando murro em ponta de faca Ficar duelando com suculentas Empesteadas de ferrugem Isso eu não quero mais Perdi essa crássula Morgan Beauty Que eu só tive a felicidade de comprar Eu quase não tive tempo de apreciar a planta E ela logo apodreceu pelo ferrugem Pelo fungo da ferrugem Como deu nessa aqui Que é uma crássula Springtime Uma coisa assim É uma crássula que eu comprei Numa casa de ração Num pet shop E vim tão feliz Porque ela era a única mudinha Que estava no potinho Eu replantei aqui Estava linda E já apodreceu uma muda O caule Praticamente ficou preto E vira uma gelatina As folhinhas Isso quando não começa a aparecer As ferrugens Outra crássula Que eu estou tendo Bastante dificuldade Para cuidar Foi essa crássula Perforata Depois que eu fiz Uma decapitação Dos caules secos Olha só como ela Mostra assim Com facilidade O apodrecimento Tanto do caule Como das folhinhas Vocês lembram Dessa lata de ágata Que eu peguei na rua E eu plantei os aionios Essa crássula tenelle Uma crássula chamada Rogerci E elas se desenvolveram Ficaram branquinhas Como vocês viram na foto Agora gente A minha realidade é essa Olhem só o que sobrou Da minha crássula tenelle Com a Rogerci Somente um punhadinho De suculenta Cheia de ferrugem E eu já tinha tratado Com Feito a aplicação Do sulfato de cobre As mudinhas Que vão surgindo Elas não estão mais Com a doença Mas eu venho Feito Eu venho acompanhando Observando Fiz as minhas experiências E cheguei na conclusão Que essa doença Vai e volta Ela desaparece Por um certo tempo Você tratando Com o sulfato de cobre E não se sabe Quando Que essa planta Tenha assim Uma imunidade baixa E volta a doença Novamente Então pra mim Gente Esse tipo de crássula Essas crássulas Em geral Eu não vou comprar mais Se eu tiver aqui em casa É porque elas Se Se reergueram Ficaram curadas Mas eu tenho pra mim Que elas não Não ficam curadas E olha aqui Gente No garden Que eu frequento Eu vi mais Da crássula tenelle Empesteada De ferrugem Vocês acham Que eles não fazem Aplicação de sulfato De cobre? Com certeza Fazem Mas a doença Volta Então eu não vou perder Mais tempo Nem dinheiro Não vou jogar Meu dinheiro E meu tempo Na lata do lixo Com esse tipo De suculenta Outra também Que Que já Secou Sei lá Tá definhando Aqui Essa crássula Muscosa Ou piramidales Ela veio verdinha Se desenvolveu Por um tempo Mas depois Empesteou De fungo Outra também Que eu não quero Ter mais É essa Tradescântia Fluminenses Ou Eu não quero Ter ela mais Olha o tanto De ferrugem Que vem Soltando Que vem Se desenvolvendo Nessa planta Ela é muito Bonita Com essa tonalidade Roxa Mas eu perdi O gosto As plantas Que não se curam De vez Como também Não quero mais Saber Da Da Equeveria Chaviana E eu cuidei Dessa planta No inverno Porque O sol É mais fraquinho Ela empesteou De coxonilhas Eu faço De tudo Para dar Um bom Substrato E cultivar Sol pleno Mas mesmo assim Ela adoeceu E agora Eu joguei Foi tudo No lixo Com fungo Com coxonilha Aí eu tenho Essas cianotes Aqui Somalienses Se eu não me engano Esse amontoado Peludinho Aqui Que está Super desenvolvida Então eu vou Então eu vou Focar Naquelas Que querem Crescer Brilhar Aqui no meu Cantinho Na minha Coleção Olha só Gente Que suculenta Saudável Durinha E super Peluda E colorida Eu não vou Mais ficar Assim É Tentando provar A qualquer custo Para mim Que eu vou Dar conta De salvar De curar A suculenta Ela não quer Ela vai e volta As doenças Nesse tipo De crássula Olha essa Naviculares Que linda E eu tenho Dela no porquinho Fiz um replante Algum tempo Atrás Eu sei que Essa jardineira Está super Apertada Com suculentas Saudáveis E é isso Que importa A gente pode Focar Nas diversas Espécies Que tem Por aí Que tem Dado certo Essa também É uma crássula Eu acho Que é A orelha De Shrek Mais a crássula Money Maker Comum E essa variegata Eu tenho a comum Em outro vaso Que vocês já verão Tem essa crássula Gollum Variação Hobbit E Eu tenho uma Que tem os dedinhos Bem fininhos Que é a Lady Fingers Eu vou mostrar Para vocês Aqui É a transformação A deformação Da crássula Gollum Da orelha De Shrek São três 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 formatos Mas Que se resume Numa única Espécie De planta Essa aqui Dos dedinhos Mais afinados A crássula Gollum Acho que Variação Lady Fingers Nessa latinha Eu tenho A Money Maker O Money Maker Não sei Comum Que se desenvolveu Muito aqui Eu diminui Tirei algumas mudinhas Para presente Mas eu tenho No trenzinho Um monte Delas Que Estão Assim Super Desenvolvidas Além Desses Xodózinhos Aqui Que são Esses Sedons Bem Compridos Bem Bem coloridos E compactos Que cresceram Nesse latão Essa Outra suculenta Que vocês Acabaram de ver Eu acho Que é a Melaco Marmorata E todo Esse amontoado Da Money Maker Essa é uma Equeveria Coccínia Também É muito Suscetível A ferrugem Mas até Que Esses Últimos Tempos Eu não Tive mais Problemas Com ela Que lindo Né Gente Então Eu vou Fazer isso Esse ano Eu vou Dar mais Atenção Para as Suculentas Que querem Se desenvolver Não Vou Ficar Duelando Com Suculenta Emperreada Não E aqui Nesse espaço Da traseira Do trenzinho Esse canto Aqui Com terra Eu tinha Brinco De princesa Mas ela Não Não Ficou Muito Bem No sol Eu tive Que tirar Florzinhas Da Sinocrássula Índica Olha Que fofura Eu Eu Preciso Eu Quero Desencarnar De suculentas Empesteadas De ferrugem Já percebi Que a maioria Delas Que pegam Ferrugem São as Crássulas Então as Que não Deram Certo Comigo Eu não Compro Mais Se vocês Verem Aqui É porque Ou eu Ganhei Ou elas Se regeneraram Tá bom Gente Como essa Crássula Marnieriana Rupestre Os Caules Dela Também Fica Seco E a gente Precisa Fazer O replante Até que Essa aqui Tá tranquilo Mas eu Vou ficar Com ela Enquanto ela Não Estiver Me dando Trabalho Deu trabalho Eu deixo Até Partir Aí eu Não compro Mais Um beijão A todos Vou tentar Postar Um vídeo Amanhã E mostro A Julie E a Kate Para todos Vocês Inclusive A Maria A Maria Gosta demais Da Julie Né Maria Beijos E até O próximo Vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto